Direto da Redação É hora de esporte no Direto da Redação Eita! E o final de semana teve rodada de jogos Eu vou agora ao Rio de Janeiro ao vivo com Rosária Farage do portal EuRio Bom dia Rosária! Mas diz pra gente Rosária, teve rodada de futebol aí no final de semana, não teve? Exatamente Roberto! Vamos falar um pouquinho então do futebol carioca? Olha, o único que não sorriu nesse final de semana foi o Botafogo O Botafogo que perdeu para o Fluminense pelo placar de 1 a 0 O resultado não diz que foi o jogo O Fluminense, ele realmente dominou a partida Teve mais de 70% de posse de bola Mas teve dificuldade na finalização Tanto que o gol só saiu aos 37 minutos do segundo tempo E foi com o zagueiro Manuel Foi um golaço por sinal, deixou lá o Gatito e o Carly caídos na jogada Ele fez um gol de atacante, esse zagueiro Mas esse resultado teve também uma despedida nesse jogo Que foi a despedida do Luiz Henrique Luiz Henrique, que tem 21 anos, vai para o Betis da Espanha E desses 21 anos, 11 foram passados no Fluminense É um autêntico moleque de Xerém Que vai realizar o sonho de jogar na Europa E ele falou muitas coisas na despedida Que deseja um dia voltar para o Fluminense Mas também, entre outras coisas Da dificuldade que ele pretende transpor Que é a dificuldade de todo jogador que vai jogar fora Que é a adaptação Vamos ouvir? Eu não pesquisei muito Mas o que eu falei, né? Que eu vou fazer de tudo para me adaptar muito rápido Para encarar o Vinícius Júnior, né? Quando eu fiz a Real Madrid, fazer de tudo também Eu sei que o Vinícius Júnior veio também do Brasil Demorou muito para ele se adaptar Mas o que eu falei, eu vou dar minha vida para me adaptar muito rápido E para seguir em frente Então, com esse resultado, Roberto O que aconteceu? O Fluminense foi para o sexto lugar No G6, que é importante Porque eu acho que o principal objetivo do Fluminense esse ano É voltar a Libertadores no ano que vem Então o Fluminense está em sexto lugar com 21 pontos O Botafogo em décimo primeiro com 18 e o Flamengo com 18 pontos também em décimo lugar O Flamengo que venceu no sábado por 3 a 0 o América Mineiro no Maracanã Foram três gols, esses três gols Um foi do Gabigol Que chegou a perder pênalti E levou uma vaia da torcida Na entrevista, quando ele saiu O Gabigol falou o seguinte Que eles brigam em relação à torcida Que eles brigam, mas dormem juntos E os outros dois gols foram do Arrascaeta e do Marinho Que voltou a jogar e fez um golaço também O time vem melhorando com o Dorival Júnior O Vasco jogou na Série B no sábado Contra o Operário Venceu por 3 a 0 também Os gols foram de Palácios Nenê e Quenteiro O Vasco está em segundo lugar na Série B Um ponto a menos que o líder Que é o Cruzeiro Mas o Cruzeiro ainda vai jogar nessa rodada Agora vamos falar dos próximos compromissos O Flamengo vai enfrentar na quarta-feira O Tolima E vai jogar na Colômbia No jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores Já o Vasco também joga 21 e 30 Ele vai jogar contra o Novo Horizontino Pela Série B E vai ser lá em São Paulo o jogo no mesmo horário Na quinta-feira O Botafogo encara o América Mineiro Vai ser o jogo no Independência às 19h E é o jogo de ida da Copa do Brasil E o Fluminense só volta a campo no sábado Jogando contra nada mais, nada menos Do que o Corinthians O Corinthians que é o vice-líder Do Campeonato Brasileiro Série A Então vai ser Promete ser um jogaço O jogo vai ser no Maracanã Às quatro e meia da tarde Por enquanto é isso, Roberto Eu volto com você no estúdio Eu volto com você no estúdio E aí E aí Obrigado.